Você sabe o que é outsource de impressão? Se não sabe, é sobre isso que nós vamos falar. Então, faz o seguinte, cara. Vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão. E você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar para vocês sobre outsource de impressão. Que, resumindo para você, é aluguel de equipamentos de impressão. Bom, mais precisamente nessa aula, nós vamos falar sobre impressora laser. Porque uma das perguntas que a gente mais recebe para quem trabalha com o TransferGiro é qual impressora laser você deve comprar. Na verdade, você tem que analisar o que cabe no seu bolso. Mas eu vou fazer uma comparação. Quanto mais barato a impressora e você achar que vai se dar bem, comprando uma impressora de mil até dois mil reais, você está achando que vai se dar bem. Quando você acabar os toners, por mais que seja recondicionado, compatível, quando você fizer a segunda recarga, no máximo, você vai estar pagando o valor da impressora. Porque quanto mais barato a impressora, mais caros são os insumos. E isso eu estou falando só de toner. Tem infusor, tem a esteira, tem bastante coisa numa impressora laser que é completamente diferente de uma impressora jato de tinta, tá certo? Então você tem que se atentar a isso. Se eu tivesse que indicar uma impressora para você, eu ia simplesmente indicar uma impressora, sabe o quê? De mais de vinte mil reais, que seria o ideal que quando você entra numa copiadora, você vê lá a share super barata. Por quê? Porque os insumos são baratos. E aguenta uma pancada muito grande. Sem contar que tem impressoras aí que faz setenta páginas por minuto. Nós temos aqui duas impressoras que é já bem antiga e pagamos cada uma vinte mil reais. É a OkData 9600C. Só que já está fora de linha. Porém ainda funciona. Beleza? Então o outsource de impressão é simplesmente aluguel de impressoras. E aí você tem que analisar se vale a pena para você. Eu vou dar a minha opinião. Vale muito a pena, não importa se você está começando agora ou se você já tem um fluxo muito grande. E aí pessoal, é super interessante você ficar atento ao contratar uma empresa. Porque aí tem um contratinho lá que você pode imprimir até mil, por exemplo, eles chamam de batida. Até mil batidas. Se der qualquer problema na impressora, acabou o toner, eles vêm e trocam sem custo nenhum. Se passar aquele contrato, por exemplo, de mil batidas, você vai pagar, por exemplo, cinquenta centavos a mais por batida. Gente, vale muito a pena. Não importa se você está começando ou se você tem um fluxo muito grande. Tá certo? Então procura pesquisar aí no Google outsource de impressão. E aí vê lá com a empresa qual é a melhor solução para você. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Já interage aqui conosco, se inscreve no canal e de 18 a 21 de março ocorre a maior feira de impressão, sublimação e transfer da América Latina. Vem aí a FESPA Brasil. Aqui, ó. FESPA Brasil.com.br Beleza? Nós estamos em Sorocaba e para você que é de Sorocaba e região, venha nos visitar e acessa aí, ó. Loja.comunidadeweb.com.br Olha aqui, ó. Bom também. O que acontece? Você pode verificar todos os nossos insumos, equipamentos e aí a gente despacha para todo o Brasil. Beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. E não se esqueça jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! Tchau. Tchau. Tchau.